Essa foto aí é da minha bisavó, a senhora Silvana, só que eu nunca conheci. A sua avó, Benta, já faleceu. Puta que minha mãe, morta de linda. E essa daí é a Mariana, né? Oi, a tua tia. A nozinha. A rosa, rosa morta de linda. A beija. Eu e minhas duas irmãs, a Helena e a Aurice Lênin. Quando eu casei, eu estava grávida. A Albaniza Ferreira do Nascimento. A Belzinha quando era pequena. Eu morava com a minha mãe nessa época e a Tandara, né? Filha da minha irmã também morava. E eu era muito apegada a ela, eu cuidava dela. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu queria que fosse uma menina. Eu acho que por conta de eu cuidar dela, né? Eu queria, então eu achava que era menina. Teu pai botou o nome Ariel e eu concordei porque eu achava que era menina. A gente botou Ariel como se fosse uma menina. E a minha gravidez toda, eu achava que tu era menina. Aí quando foi com oito meses, que eu fui bater um tração. Eu fui mais ter o pai de ônibus. Lá. Aonde? Na maternidade. Ai meu Deus, como é o nome daquela maternidade? Eu não lembro como é o nome da maternidade. Porque eu batei lá, no consultório do médico lá. Doutor Marcos Aurélio. Quando chegou lá, que o médico bateu. Perguntou se eu queria saber o sexo. Que ele disse que era menino. Eu fiquei numa tristeza. Ele e teu pai, que a gente silenciou, ficou calada. A gente vinha dentro do ônibus, numa cara assim de tristeza. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele assim. Numa tristeza, porque a gente queria muito que fosse a menina. Acho que é por isso que tu é uma menina. Eu amo. E essa foto aqui? É tu. Eu queria mostrar essa foto. Maria Montada. Eu tinha 14 anos aqui. Passado. No aniversário, perto de onde eu morava. Do vizinho. E essa roupa aqui? Era roupa da época. Era? Da Rosana. Eu era fã da Rosana e o meu cabelo era o estilo dela e as roupas também. A Rosana, ela é... Cantora. Qual é a música que ela canta? Como uma deusa. Eu adoro essa foto aqui. Que tava bonita. Aqui eu ainda queria ser a Rosana. Esse cabelo. Aqui foi final de ano. Foi esse vestido aqui. Aqui foi em janeiro, né? Que tem dizendo aqui. De 89. Eu tinha 15 anos. 15 anos. 15. Eu acho que eu tinha 15 anos. 14 pra 15, né? Que é mais ou menos isso. Foi final de ano. Esse vestido aqui. Esse vestido foi uma mulher que fez pra mim. Eu comprei... Eu trabalhava, eu comprei o tecido e ela fez. Eu paguei a ela pra fazer. Ah! Aqui o grávido da Ariane. Olha a diferença. Da tua barriga... Pra barriga dela. A dela redonda e a tua pontuda. Bem diferente. O cabelo também é diferente. A gente saiu dos apartamentos. Minha mãe não pôde pagar os apartamentos. Aí teve essa invasão. Eu não morava mais com a minha mãe. Eu já tinha casado. Mas... Nessa época minha mãe... Eles invad... Teve a invasão. Aí ganharam. Aí eles moravam lá. Minha mãe mora lá até hoje. Lá, né? Uhum. Sim. Perfeito. Até agora. Tchau. 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 Vamos lá. Eu lembro que a mãe ia para os aniversários da Pretinha, quando eu era criança. E aí eu e a Ariane, acho que a gente vinha dormir na Tia Rosa, em algum canto, que eram os aniversários grandes, né? Ela fazia final de ano, aí ela fazia uma festa, ela alugava uma casa, sempre nas praias, em algum canto. Então, se ela fazia por aqui a um clube, aí tinha o concurso. Concurso de quê? Da Dragway. Elas tinham que se montar e cantar, dançar, se apresentar. Não sei se era concurso, era só apresentações. Elas se vestiam e cantavam uma música, faziam alguma apresentação. E às vezes eu te levava. Era? Mas eu não lembro, não. Mas, eu não sei, acho que eu te levei alguma vez, eu não me lembro bem. Eu só lembro de eu dormindo, assim, indo dormir na casa de alguém para a mãe ir para o aniversário da Pretinha. Eu acho que alguma vez eu te levei, pequeno. Foi? E era legal as festas? Muito legal, muito divertido. Era? Incrível. Tinha muita gente? Muitas, elas estavam muito bonitas, roupa, cabelo, a montagem delas, ficava muito bonita. A mãe é amiga da Pretinha faz tempo, não é? Muito, 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 umas 20 e poucos anos, quase 30. Antes de eu nascer? Não, vim conhecer depois que eu casei, que eu vim morar aqui. Era amigo do teu pai. Eles eram amigo do teu pai mais tempo. Passada. Passada. Aqui é cheio de calão, mas parece que a tia tem uma plantação de calão lá dentro de calão. Eu já pedi isso, é por isso que as minhas baratas, assim, eu não gosto de barata, então, alimentando, e tu vê que o meu é de ser um gordinho, né? Legal. Funciona. Meus treinador de barata. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 que é isso e aquilo, quando o sábio o menino começa a dar febre e desenteria, aí reza de uma olhada e passa as coisas. E Tuca era muito sorridente, era aquele tipo de criança que não era chorão e todo mundo que queria te pegar, queria botar no braço, queria apertar, era uma criança que todo mundo gostava, não era aquele menino chato que fica só com isso ou aquele, então assim, faz sim, faz sim, acontecia esse tipo de coisa, de todo mundo assim, porque o que tinha que ser simpatia tinha o Jefferson já ser trancado, com ele não era muito dado a essas coisas. Tem uma foto ali que eu quero pegar. Ela rezava de mal olhado, rezava de, assim, que eu chamo de distensão, de triadura, né, porque assim, pra mim é distensão, mas tinha umas rezas que funcionam mesmo, assim, dava certo. É, eu lembro que quando eu ficava, eu pedia pra ela rezar, ela mandava eu ir lá no jardim pra pegar umas folhas de pinhão, ou então da papoula pra poder rezar. É, porque tinha um pé de pinhão lá fora e de papoula também, depois as plantas morreram, ficou só as palmeiras, né, só que resistiram. E, às vezes, ela usava também grão de milho ou de feijão pra rezar. Sempre três, né, assim, porque ela tinha que ser três de cada, ou era três folhinhas, ou três grãos de milho, ou três de feijão, assim, mas era sempre assim. Aí, não, era assim, rezava e depois jogava pra trás. Jogava pra trás? Mas no chão mesmo? Não, assim, fora, assim, fora de casa, sabe? Não era dentro de casa, não. Tipo assim, vou tirar duas e se jogar dentro de casa, assim, eu jogo fora, né? Ah, entendi. Aí tinha essas coisas de reza, assim. Mas eu acho que na família dela, assim, talvez outras pessoas também fizessem a mesma coisa. Sim. Eu amo essa foto aqui. Eu amo essa foto aqui. E como faziam, né? Porque a sobrinha dela, a, assim, Osira, era, assim, cartomante. Ai, era? Valeu, meu Deus do céu, eu não sabia, não. Tinha menino. O urbanismo é que chamava de menino. Por que que chamava ela de menino? Porque quando eu nasci, assim, primeiro tinha nascido, assim, o pai queria, na verdade, que fosse, assim, um menino, né? Como assim, ah, nasceu, beijo, menina, nasceu, beijo, menino. Aí ela só me chamava de meu meninozinho. Assim. E quando ela, assim, quando a urbanismo nasceu, por ele me chamar de meu meninozinho, aí eu chamava o Minu de meu minuzinho. Porque eu também queria chamar ela de meu meninozinho. Por isso ficou de Minu. Porque Minu, Minu toda a vida quando ela chegava do serviço de tarde, eu já era nascido assim. Porque que era assim, ela gostava muito de dançar porró. Aí todo dia quando ela chegava de tardezinha, ela ligava o rádio ali nessa área lá fora, pegava tudo no braço e começava a dançar ali naquela área. Ela dançava muito, ela só chamava tudo de meu meninozinho, assim. Mas todo dia, nesse dia assim, menina, tu é doida, não sei. Ela reclamava assim, mas ela chegava do serviço, pegava, ligava o rádio ali fora, dançava, era muito sozinha e botava tudo no braço e dançava contigo. E aí depois desse, assim, da morte de Minu, eu acho que deve ter abalado muito a ela que ela teve um primeiro AVC. A princípio não parecia que tinha ficado, pelo menos física, assim, aparente, não tinha ficado sequela. Mas assim, a AVC já deixa sequela na cabeça, é, já fica. Mas lembra assim, ela passou assim, ela se cuidava, assim, tomava os remédios que era pra tomar tudo direitinho, tudo bacaninho. Mas assim, a consequência de ter um AVC, depois nem outro. Aí quando foi em 97, ela teve o segundo. Aí depois, esse deixou muito estrago. Ela ficou com o lado, acho que o dela foi do lado direito do cérebro que afetou o lado esquerdo. Que aí ela ficou toda, andando assim, descoordenada. Passou uns seis meses pra ela conseguir andar, porque antes nem isso ela conseguia. Porque se ficasse em pé, assim, era capaz dela cair, porque ela não tinha coordenação nenhuma. Aí demorou bastante pra poder voltar a andar. E depois disso aí, assim, isso foi mais ou menos em julho de 97. E aí assim, aí ela não gostava, porque assim, ela já não podia mais se arrumar. Quando ela ia pentear o cabelo, ela só tinha coordenação pra puxar pra um lado. Aí puxava os cabelos todos pra um lado, ficava aquela marmota, assim. Foi nessa época que a Ariane e a Isabel, às vezes, brincavam de maquiar. É, porque aí ela já não ligava muito coisa com coisa. E a menina sentava ali no sofá, na sala, ia pentear os cabelos dela, ia maquiar. E a Ariane penteava com força. Ela ficava, ai, chuchu, tu tá assim, tá doendo. Porque acho que, do jeito que ela penteava, assim, doía a cabeça de qualquer pessoa. Mas ela dizia assim, deixa, e assim, achando que tava ficando muito bonita, né? A menina fazendo mó marmota e achando que tava, era bonito o que ela estava fazendo. Mas depois que ela teve o segundo AVC, assim, ficou realmente aí... Eu ia fazer as roupas dela, ela ficava sentada do lado da cadeira. Toda hora dizia assim, ei, tu quer que eu prove a roupa? Tu quer que eu prove agora? Toda hora que eu vestisse a roupa, porque ela tinha que ficar a roupa bonita, tinha que ficar isso e aquilo, assim. Mas ela era assim, ela não aceitava as deficiências, as limitações que ela ficou em consequência do AVC. E quando as meninas maquiavam ela, elas pintavam as unhas também? Ou era só mais no... como que era, tia lembra? Menina, assim, é porque não tinha muito esmalte. Porque se tivesse, acho que elas faziam um estrago maior. Mas no rosto, pelo amor de Deus, assim, porque elas passavam batom demais, sombra demais, assim, tudo demais, assim, na cara, né? Porque era bem... inventava de fazer um enxuquinho no cabelo dela. Ficava uma coisa, assim. Aí depois dava um trabalhão pra limpar a cara dela, porque... Depois da maquiagem que elas faziam. E eram as duas, a Isabel e a Ariane, assim, as maquiadoras. Era muito engraçado. Mas ela não descomodava, não, das meninas ficavam lá bagunçando com ela, né? Era assim, era uma diversão pra ela também, aquilo ali. Era muito engraçado. A música da sombra... O ritmo do ar, um animal que muda, o vento do ar, eu saio dos seus olhos, eu não me deixo, O ritmo do ar, um animal que muda, o vento do ar, eu saio dos seus olhos, eu não me deixo, O ritmo do ar, um animal que muda, o vento do ar, eu saio dos seus olhos, eu não me deixo, O ritmo do ar, um animal que muda, o vento do ar, eu saio dos seus olhos, eu não me deixo, O ritmo do ar, eu saio dos seus olhos, 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 eu saio dos 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 olhos, E assim ficou pronto.